De novo ele Alô DJXLB Noita moala, quero grana pra gastar quem me dera Só eu e ela, conto notas, tempo, tapa na meira Estúdio tá em plena, segunda-feira, 24 horas igual bequeira Rap hits numa segunda-feira, cê ficou pra trás, vai comer poeira Eu gasto tudo que eu tenho, eu faço fazer mais money Cada um vale o que tem, preciso fazer mais money Antes de tudo quanto se festa, vou fazer dinheiro, se pega na peça Só eu e ela, conto a minha cara é essa, não vendo dinheiro, se pega na peça Olhei pela fresta, fui atrás do meu, ao que me interessa Eu tenho foco, mano, eu não tenho peça Invejo de ninguém, a ideia é essa Tendo tudo pra ela Eu que sempre quis uma pedra dessa Corro o cheiro, tô versátil pra ela Doi em vinte e tanto aqui na vivela Perdo o sono, corro por ela Compo tudo mais caro, pesando nela Não trago o doce, sempre corto a joela Igual no som, não seca a faixa amarela É claro, eu sempre faço tudo por ela Pinto cruz, igual tampouro do mandela Tomeu cheiro, faço tudo por ela Se a gente tem prima noites daquelas Hoje eu sou esse Vamos joelhar pra nós Tudo debaixo dos lenços A mata é perder a voz É claro, eu vou Deixa o resto pra depois Então vamos só nós dois Chora agora e rir depois 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 Cultura e rir depois Plans and feel, band and milk Glamang, test cause fight feel Olha mannu mim, mama me Não usa meu mini, mama me Nem que você fala só de cash Nem que você se limita né Sério, mano, quem trouxe pra cá Uma babu eu não pravo, nada principal Pra não contar, tudo não dá E deco tudo de graça, coisa nova That's Nusburry for me, not my mind, my life I ain't gonna be the light, I don't care to mine It's a trim it down, I can touch your elevator, I can touch my shot This is a minute, tell my man, I can touch my style Se quero sentar, tu já te escutou, oh Hey, prove tudo isso pra mim Tenta fazer tudo, mano, é que não se livre Só pode parecer, mas eu não cava, tem um tigre Now I'm pulling shit, isso é um chin na pimenta Chegue o valet, tô chamando play, eu sou pablo Conta no city, conta no sangue, para os inimigos Eu joga leite, eu tenho roupa, para além Eu mereço mal aí, eu mereço mal aí Bitches, que eu não tenho money Mas formulisem, nule é mori Emporixem, eu me sei, bad mon is P conventions, baby, me souver, baby Tenла piscas, se sable Com entrarebbe, é que chamando de baby Entrefonisem, eu chamando de honey Dégueu, dêuh, 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 dêuh Bebida, dêuh, 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 dêuh Yeah, dêuh, dêuh, dêuh Eh lêuh E aí 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 E aí